O meu São João é assim. Eu vou contar pra vocês com a minha inspiração que se eu fosse prefeita, como ia ser o São João? Eita, ia ser tão diferente, mas ia dar gosto a gente celebrar a nossa festa? Representar o Nordeste como forróbundo a peste mais quente que a moesta. Pra começar, eu chamava quem estava cadastrado, quem não estava também pra não ser prejudicado. Porque com a pandemia foi a maior agonia sem poder tocar baião, muito maior tormento de quem vendeu instrumento pra poder comprar o pão. E olhe como tá caro, o pão tá quase um real. Pra piorar a história, nem é internacional. Aí, imagina a feira, sem poder comprar besteira pra botar dentro de casa, o sanfoneiro do trio perde até o assovio sem virar carne na brasa. Teve o auxílio junino, que não auxiliou bem, pois o dinheiro que é nosso nem pra todo mundo vem. Ficou um monte suplente à necessidade urgente, batendo na nossa porta e o nó só apertando, e a formiga carregando a esperança já morta. Mas, pra mudar o enredo e falar do meu desejo, chamava-se sudo pif pra começar o cortejo. Começava logo cedo, sem estresse, sem segredo, descia pro barracão e no palco do pifeiro ia ser o dia inteiro tendo a apresentação. E no palco dos poetas, repentistas, cantadores, ia ter muito improviso junto aos declamadores. Teria a mesa de glosas, com as mais maravilhosas mulheres do pajéu, pra começar o forró, arrochava logo o nó, fulô de mandacarô. Teria samba de coco, chachado, bacamarte, não tem coisa mais bonita que valorizar a arte. Um festival de quadrilha, junina, que a roupa brilha sem roubar a nossa alma, o casamento matuto, que não tem substituto pra nos dar riso e dar calma. As bandas selecionadas e shows de mil emoções são forrozeiros que até despeçam apresentações. Trio Nordestino, Santana, Chambinho e Assisão, Valdones, Marcial Melo, nosso Henrique Brandão, eita, ó se mamoteiro pra tocar bom no São João. Tem Flávio pra todo lado pra gente arrastar o pé. O grande Flávio Leandro tem também Flávio José. Tem Lúcia Alves que encanta quando Nádia Maia canta, qualquer alma se arrepia. É o Barramalho, uma fera. Eita, Dordival, quem dera te ver tocar todo dia. E o Jorge de Altinho? Deixa a gente só um pó. Batizou Caruaru de capital do forró. São João é forró raiz, por isso que deu feliz. Canta sem achar ruim. Tom Oliveira tocando, tem Geraldinho cantando com Petru Samorim. Ainda tem Nando Cordel, Alexandre Pé de Serra, Rafael Moura, Cezinha. A festa não se encerra. Luizinho, Ira Caldeira, Chico Bezerra, primeira de luxo esse poeta. E tem Servi Nascimento. Caninana é um tormento pra vaquerama completa. Tem Mastruz, Toca do Vale, Delmir e as Sivirinas, Gaviões, Calangacês e o Xote das Meninas. Tem João Bandeira, Cavaleiros, Vixe, Camariz do Reino, como o solado da bota. Bebe e som, toca valendo. E quando o sol tá nascendo, quem tá dançando, não nota. E eu, numa festa dessa, ficava bebe no clima. Mas ressaca de cerveja só cura com outra em cima. O pé cheio de areia. Naná do alvo espareia. Do bom e o mar cavalcante, marquinhos do acordeão. Ô cabra pra tocar, bom deixar a gente dançante. Como a festa ia ser grande, ia ter bastante espaço, eu espalhava as barracas na quintura do Mormas. Sempre um trio diferente, pra ir animando a gente, agitando pro esqueta. Canto da alimentação, bucharda, pitul, limão e um pouquinho de pimenta. Ô minha Nossa Senhora, eita que festa bonita, a rua toda enfeitada, cheia de bandeira e fita. O grande César Amaral. E quem toca carnaval, tem a ver com São João? Não tem, e não compreendo. Quem toca o forró valendo, não ganha a contratação. Não ganha nas outras festas. Porque na minha é assim. Só toca forró do bom, porque não tem forró ruim. Quem der acordado o sonho, e num momento risonho, vê que tudo isso é verdade. Vai demorar para ter, ou só vai ter, se eu for ser prefeita de uma cidade? Ainda tem mais um bocado, que eu não citei o nome, mas é preciso dizer, quem canta também tem fome. tem família para cuidar, os músicos para pagar. Como é que paga sem ter? É preciso ter cuidado, com quem cuida do legado, para não deixar morrer. Daiane Rocha, Viva o São João, Viva o Nordeste, Viva o Forró Raiz!